que é quase que um tabu ou uma cegueira no meio dos religiosos da IPDA ou ex-impedianos que criaram outras igrejas e que vão com aquele salgadismo todo, com aqueles extremismos todos, achando que tem que fazer aquilo que o Davi Miranda pregava. Olha, se um dia o Davi Miranda pregou, parece que até estava em um dos regulamentos internos anteriores, pregou de uma maneira hipócrita. Por quê? Se você analisar o tabu e-mail que está aí nesse vídeo, não tem como colocar esse formato de fotografia aqui no vídeo. Por quê? O YouTube censura o vídeo porque ali tem cena de crianças sem camisa e vem aquela coisa de nudez. Eu não sei se não vai ser removido, inclusive, esse que está aí, essa tabu e-mail. Mas, por enquanto estiver aí, qualquer coisa eu coloco lá na aba Comunidade para vocês verem com seus próprios olhos. Ali na fotografia está a Débora, o Daniel, a Leia e o Davi sem camisa. Quando eles tinham lá, três, quatro, dois anos de idade, quando eles eram crianças. Em outra fotografia estão de short, Daniel e Davi filho. Em outra fotografia, a Débora, a menininha de quatro, cinco anos, está acabando assim. Aí vem os extremistas, porque é pecado a criança usar short, porque o Davi Miranda pregava. Bom, se ele pregava, como eu disse, a hipocrisia é dele, porque ele não colocou calça nos filhos dele, ele não colocou roupa de adulto nas filhas. Tem fotografias comprovando, e tem muito mais fotografias que estão, inclusive, em revistas. Essas fotografias eu peguei do Instagram da Débora Miranda, você pode ir lá no Instagram da Débora Miranda, ela postou todas essas fotografias lá. E lembrando, eu não estou aqui para falar mal da família Miranda, nada disso. Eu estou aqui utilizando essas fotografias para refutar o extremismo daqueles que dizem que crianças ou meninos usarem short é pecado, a menina estar só de calcinha ou estar lá sem camisa é pecado, porque o Davi Miranda assinava, mas o Davi Miranda permitiu aos seus filhos ficar sem camisa, ter short. O que mais me incomoda com esse salgadismo todo, é que eu vi pessoas sofrendo com isso. Por exemplo, eu tinha um primo, tinha e não tenho, faz muito tempo que eu não falava mais pelo, porque a vida é assim, um vai para um canto, outro vai para o outro. E eu até gostava muito dele, ele, quando era criança, vinha muito na casa dos meus avós, no qual eu fui criado, para ver televisão, porque lá não podia ver televisão, porque era outro pecado. E ele usava calça, porque a minha tia, que foi a primeira que eu sempre falei, que é a primeira que se converteu, aquela coisa toda, ela ia naquele fanatismo e dizia, não, porque o Davi Miranda pregou, porque estava no regulamento interno, que os filhos dos crentes da IPDA não podiam usar short. Tinha que ser calça, então ele usou desde criança, até 16 anos, calça. E às vezes ele queria andar de bicicleta comigo, eu levantava a calça, porque estava calor, mas não a levantava muito, porque ele tinha até vergonha de mostrar a canela dele branca, porque nunca tinha pegado sol, às vezes eu até errei. Eu disse, mas qual é o problema disso e tal? É aquela religiosidade barata. Eu só frequentava a instituição, inclusive a minha própria mãe também queria fazer isso comigo. Ah, não, você tem que usar só calça. E eu não era nada na instituição e a mãe nem membro, não era, só era uma visitante. Ah, não tem que usar calça, não pode short. Até que em um dado momento, quando eu ia para a escola, eu mesmo já não queria o short. Eu me acostumei com a calça. Depois eu comecei, de adolescente, a usar, obviamente. A minha avó, claro, mais sábia, mais lúcida, até incentivava, quando estava calor, a usar uma roupa mais soft, uma roupa curta, não mostrando as nudezes, obviamente, mas falta usar o short, o gormundão usar. E uma roupa, às vezes até sem manga, mas eu nunca gostei de sem manga. Então, eu vi na minha própria família o extremismo. A mãe proibia o filho de usar a calça, enquanto, a partir do missionário, permitiu os seus filhos usar a calça, não, usar a short. Enquanto, a partir do missionário, permitiu usar a short. Então, a minha tia foi mais santa que o Davi Miranda. Ou quis ser mais santa que o Davi Miranda. Porque os seus filhos não usavam short. Os filhos do Davi Miranda usaram. Os filhos da Débora Miranda também usaram short. Tem fotografias em revista. Procure aí. Se eu achar uma dessas revistas, vou mostrar o Davi, o Diego e o André de short com a Débora. A minha tia também, ela não permitiu a minha prima usar a calça. Ela só saia, desde criança também. Até 16, 17 anos depois que ela casou. Aí que ela pôde usar a calça. Teve a independência dela. As filhas do missionário usavam aí calça. Ou como aparece nessas fotografias, sem camisa. Só de calcinho. Ou com roupa diferente daquela questão de uso e costume. da santa ou de doutrinação do Regulamento Interno para os adultos. Recentemente eu estava vendo em um vídeo no canal do Santo Márcio. Teve um comentarista que xingou. Acho que é o Tiago lá. Que era do Júlio César, da Igreja do Júlio César. Em que criou o ministério. E teria sofrido lá um problema, um acidente. Porque ele deixou o filho usar choque. Olha o extremismo. Se o Tiago está errado, quem criou essa doutrina está mais errado ainda. Porque ele deixava o filho. Que era o Davi Miranda. Olha a hipocrisia, meu Deus do céu. E depois é a mesma coisa que colher mosquito e engolir camelo. Como que uma criança que não dissime da mão direita e da mão esquerda vai ter pecado. É óbvio que não é bom deixar a criança nua. Porque ela pode ser abusada, violentada, aquela coisa. Tem que cuidar da criança. Mas um calor aberto. A criança não pode estar só de fralda. Ou estar com uma camisinha mais curta. Ou um shortzinho, caso meninos. Meninos. Ou se for no caso de meninas, também não frio usar a calça. Porque é frio. Calça comprida. Flávio Caetano. Eu também não usava short quando era criança. Meu pai não deixava. Extremismo. No meu caso, teve um momento que minha mãe proibiu, mas não foi toda a minha infância. Na minha adolescência, não teve. Porque na minha adolescência, eu usava short aberto. De 11, 12 anos até 16. Aí quando eu vou, obviamente, pra igreja, 16 pra 17, fica até... Com 20 anos sem usar. E num período de criança, eu não me recordo bem, mas eu seguia a usar assim, em períodos de short. Mas ela não queria. Ficava brava. E lá no caso da minha tia, como já citei ali. Então você vê esses exageros. Por isso que é bom você procurar, se informar, estudar. Eu sempre gostei dessas coisas, de garimpar. E buscar as coisas. Pra ver o que é. Como que surgiu isso. Como que surgiu essa doutrina. Esse regulamento, esse regulamento interno, essa lei, essa coisa, essa coisa, aquela coisa pra outra. Meu, não, meu primo não era um obreiro. Eles apenas visitavam a igreja, no máximo, assim como eu, fizeram a escola dominical. Quando eu fiz a escola dominical, eu também usava calça, não usava short. Mas foi por curto tempo, acho que seis meses, no meu caso. E eles também ficaram pouco tempo. Era mais por conta dos pais mesmo. Ok? E aí, o meu tio, era dirigente. Então ele tinha que dar um bom exemplo. Ele tinha que colocar os filhos na doutrina ali. Porque ele era dirigente. Como é que ele ia pregar? Contra... Até nessa questão estava certo, mas... Não enxergava que existia essa hipocrisia. Acho que nem eles sabiam disso. que o missionário não disciplinou entre acho e filho de criança. E nem depois de adulto, né? Porque ele sempre defendeu os filhos. Por exemplo, os outros diziam, ah, disciplinou, ah... E também os próprios filhos deixaram, os filhos deles, né? Que seriam os netos. E short. E... Eu vou te contar cada coisa. Por isso que religião é um problema. Religião cega as pessoas. Religião deixa as pessoas fora do raciocínio e da palavra. O que que adiantou esse extremismo todo? Para depois analisar que eles... Iam ser mais santos que o trem. Às vezes, aquilo acabou até afastando os pais dos filhos, oprimindo os filhos. Os filhos ficavam incomodados com aquela opressão. E aquele povo não tinha discernimento. Não se tinha internet. É capaz ainda de vir os fanatos dizer que isso que eu fiz aí com quem atabinei seja uma montagem. Uma mentira. Vão no Instagram da Débora Miranda. Só faltava ela também tirar lá as fotos. Só que eu já tirei o print. Tem um print. Inclusive, ela falando ali, ó. Dos prints das fotografias. Ó, essa fotografia foi tirada com a amiga da minha mãe. Essa foi com meus irmãos. Tudo ali ela falando. Ok? Eu creio que ela não vai ser tão arrogante assim ao ponto de não falar sobre essa questão. Ou de tirar do que o que é verdade tem que ser dito. O povo não pode continuar mais no engano e na opressão. Ah, sobre essas questões isso aí não podia, né? Não podia jogar, não podia fazer isso, fazer aquilo. Mas a minha questão é sobre essa coisa aí do short, né? Isso aí é um tabu e um exagero, uma loucura. Até hoje ainda continua o esfanato acreditando que uma criança que uma criança com short vai para o inferno, acho. Está errado. Ah, porque a gente tem que destruir o caminho para a criança desde pequeno. Como diz o provérbio, tem que destruir o menino no caminho desde pequeno. Mas que caminho que é? É o caminho da doutrina do Senhor que é o amor ou essa questão de uso de costume? Ou essa questão de roupa indumentária? Então, está aí uma prova que acaba com o fanatejo. Eu já falei sobre esse tema num vídeo anterior aí e eu disse que eu ia procurar essa fotografia, essa fotografia e colocar. Agora eu acabei descobrindo essa fotografia. Ainda tem dos filhos da Débora que eu vou procurar no mínimo, se não vou fazer um vídeo eu vou colocar na comunidade para o povo ver. Como é que eu posso pregar uma coisa? Não sei se o Lourival pregava, isso eu não sei, não tem como me lembrar. Haja vista que eu poderia ser um filho do Lourival, tem a idade aliás sou mais novo que o filho dele mais novo que é o Davizinho. Então, eu não tenho como saber. Mas eu acho que até o Lourival não pregou contra isso. Mas se pregou era hipócrita também porque o filho dele estava ou estava chato. Como é que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo? Eu não entendo. Você percebe a religiosidade, a coisa é terrível. Aí eu vou pregar contra a Bárbara se eu estou com barba. Aí eu vou pregar contra isso e coisa que não é bíblica. Não vou me alongar, está aí. Quem quiser enxergar a verdade, enxerga. Quem não quiser, não posso fazer nada. Hoje a internet está aí para todo mundo ver as verdades. O pessoal não acredita nas verdades que estão sendo faladas ou mostradas na internet. aquele que quer continuar na seguida e no fanatismo. Abraço, boa noite, até a próxima e que Deus nos livre do fanatismo.